O mais difícil você já fez, você escolheu a carreira. Lembra? Já falamos disso aqui. A tarefa agora é escolher onde fazer a faculdade. Oito dicas para escolher onde estudar. Escolher a faculdade é muito importante. Quer ver uma coisa? A desistência no meio do caminho entre as pessoas que pagam pela faculdade é três vezes maior do que as pessoas que têm o benefício do FIES. O cara do FIES ainda vai ter que pagar lá na frente. Isso não quer dizer que é por causa do dinheiro, não. Às vezes é puro desestímulo. O cara desiste porque ele desanimou com aquele curso ou com aquela instituição que ele escolheu para estudar. Esses dados são do Semesp, que é a entidade que apoia este canal. Agora são oito dicas de como escolher bem a sua faculdade. Vamos lá? Espera aí. Primeiro passo, antes das dicas. Você vai até este link aqui, ver se a sua faculdade, a faculdade que você está escolhendo está registrada no Ministério da Educação. Se não tiver, esquece. Vamos para outra. Ela não é uma faculdade. Agora as oito dicas, estão preparados? Não. Posso ir? E atenção, temos efeitos especiais. 1. Escolha uma faculdade forte na área que você escolheu. Parece óbvio? Não é não? Às vezes a universidade tem um nomão, muito famosa, muito conhecida, mas ela investe mais numa determinada área, por exemplo, biológicas, e você está interessado em humanas. Ou então ela investe em humanas, você está interessado em exatas. Ela tem um nomão, é por causa daquela área, mas a que você escolheu está aqui. Não se deixe levar pela fama. Mas a faculdade é muito importante que ela tenha um nome forte na área que você escolheu. Dica número dois. Pesquise a infraestrutura. Muito importante. Para quem está interessado em um curso de humanas, biblioteca é mais importante que laboratórios, por exemplo. Para quem está interessado em curso de medicina, laboratórios de anatomia e hospitais onde você vai fazer residência. Então, olha a dica. Marque uma visita. Pouca gente faz isso. Quero fazer uma visita, quero conhecer as instalações, quero conhecer a infraestrutura. Come na cantina, escolhe o pão de queijo, faz um teste no cafezinho, entendeu? Já sente um pouco o lugar onde você pode estudar. É muito importante. Três. Informe-se sobre os professores. Muito importante. Muita gente se esquece do óbvio. Os professores. Muito, muito importante. Às vezes a faculdade é famosona, tem instalações incríveis, tem cantinas incríveis, coisas deliciosas, mas não tem o professor. Tem instituições que tem professores que trabalham na área. São pessoas que vão poder te trazer informações muito atualizadas daquilo que você está estudando. O professor. Esse cara é quem vai te trazer as informações atualizadas da área que você está estudando. Pode ser um cara que está ligado ao mercado, às empresas, que está sabendo do que está acontecendo, ou alguém que está preocupado em ser atualizado, estudando as tendências do que está acontecendo. Muito importante. O professor, mais do que qualquer outra coisa que você vai ter na sua faculdade, é o cara com quem você vai ter mais contato. 4. Se for uma faculdade paga, muito importante, tem que estar dentro do seu orçamento. E é bom lembrar, além da mensalidade, você vai ter alimentação, transporte, material, uma série de despesas que se não couberem dentro do seu orçamento, não adianta começar. Você vai forçar a subida de uma montanha e o combustível pode acabar no meio. Tem que estar dentro do orçamento. Agora, não adianta também escolher aquela faculdade super baratinha, né? Tem muita coisa que não custa quase nada e depois é um super prejú. Vamos ficar de olho no preço, mas também na qualidade. 5. É claro, principalmente para quem mora em cidade grande, você vai perder um tempo nessa locomoção até a faculdade. Pode até aproveitar para ler um livro, estudar a aula, ouvir um podcast, etc. e tal. Mas é importante que o horário que a faculdade tem é disponível e a localização caiba na sua rotina de vida. Porque o tempo que você vai ter durante os estudos no seu ensino superior é muito grande. Tem que conviver bem com a sua vida, o horário e a localização da sua faculdade. 6. Internacionalização. Este palavrão aqui é muito importante. Nós já falamos sobre isso, lembra? Ó, o link do vídeo. Faculdades que tenham intercâmbio com entidades em outros países. Isso abre um mundo de possibilidades. Clica lá que eu explico tudo direitinho. 7. Qual instituição tem o curso que se encaixa melhor no que você quer? 1. Pesquisar grade curricular para entender qual curso tem a sua cara. Vamos dizer que você queira entrar na área de TI. Você já sabe que tem uma área específica que você quer estudar, né? Você pode substituir 5 anos de engenharia da computação por 3 de tecnologia em análise de sistemas, por exemplo. Que tal? Do contrário, você corre o risco de fazer como uma amiga que eu tenho aqui, ó. O que você foi estudar? Turismo. Turismo. Ela queria fazer turismo por quê? Pra viajar. Pra viajar. Mas não fez. Fez? Fez o quê? Analismo. Você fez o quê? Faculdade de? Direito. Direito? Antes do direito, você fez o quê? Publicidade. Vocês estão vendo, gente? Isso acontece com todo mundo. Não só com você. Dúvidas, dúvidas e dúvidas. E hoje, ela tá fazendo direito? Ela tá fazendo o quê? Eu tô te filmando. Ela tem direito a isso. Ai, Jesus. Dica número 8. Fofocar. Conversar com quem já esteve lá. Com ex-alunos, com professores. Você vai lá e começa a fofocar tudo sobre aquela faculdade que você tá querendo escolher. Muito importante. Quem já usou sabe melhor do que ninguém como funciona uma faculdade. Oito dicas. E tem gente que vai falar assim, bom, mas e os rankings? Que já colocam as faculdades naquelas listas, assim, das melhores do Brasil, nas melhores do mundo. São importantes? São. É uma ferramenta também. Mas como toda ferramenta, é uma coisa pra você usar mais uma informação pra ajudar na sua escolha. Tem alguns importantes. Timers Higher Education. É um dos mais conhecidos. É da Inglaterra. Ele ranqueia quase mil instituições de ensino em todo o mundo. 980, pra ser mais preciso. Aqui no Brasil, também tem rankings relevantes. Tem o da Folha de São Paulo. Tem o do Guia do Estudante. E tem o do IGC, Índice Geral de Cursos. Como eu já disse, são ferramentas. Pra ajudar na sua escolha, aliás, o mais importante é o ranking que você vai criar. Você pode também fazer o seu. Pra terminar, um dos principais motivos que as pessoas abandonam um curso superior é por não terem entrado naquela faculdade que foi a sua primeira opção. Talvez por não terem passado no tão sonhado vestibular ou não terem conhecido uma bolsa pra custear os estudos. Por isso, com todas essas dicas, às vezes, vale a pena esperar e investir em estudar mais para entrar na faculdade que você sempre quis. Eu espero que as minhas dicas te ajudem também.